Música Nós estamos aqui em frente ao Edid, ocupando junto aos petroleiros, prestando a nossa solidariedade no entendimento de que essa luta é fundamental para o povo brasileiro. São as nossas riquezas, o nosso futuro, que a Petrobras representa muito para o Brasil, historicamente. Em tempos em que o governo está tornando mais rigoroso o processo de produção, em tempos em que o governo está cobrando de nós mais rigorosidade na nossa produção, aumentar o preço do combustível, aumentar o preço da ureia, isso é muito complicado para nós, trabalhadores rurais. Por isso estamos aqui em luta, movimentos atingidos por barragem se somando, na luta pela soberania do Brasil. Juventude camponesa, qual é sua missão? Semear soberania e fazer evolução! Juventude camponesa, qual é sua missão? Semear soberania e fazer evolução! A gente acredita que a privatização da Petrobras, ela influencia tanto os camponeses, quanto as pessoas da cidade. Então essa luta não é só uma luta dos petroleiros, a nossa luta geral hoje é sobre a soberania nacional. E quando a gente fala em Petrobras, a gente fala em soberania nacional. Porque nós entendemos que a luta é de todos, que a privatização de um setor interfere em todos os outros. Nós não podemos ter uma luta corporativista, só a educação. Nós precisamos internacionalizar essa luta e nos dar conta que defender a Petrobras é defender o Brasil. Porque água, mulheres, educação e energia não são mercadorias. Nós estamos aqui em frente ao prédio do Egise, em um acampamento, prestando aqui o nosso apoio irrestrito aos cinco bravos dirigentes da FUP que estão lá dentro, no quarto andar desse prédio, em um plantão permanente, aguardando que a empresa reabra o diálogo na cláusula que restringe, que proíbe a demissão em massa. Que eles, de fato, negociem com o sindicato e que assim a gente possa evitar a demissão de mil trabalhadores e trabalhadoras da FAFEI Paraná. Nós estamos aqui nessa onda de pertencimento, vendo que o povo brasileiro começa a se manifestar contra esse processo de desmanche da estrutura nacional. E a Petrobras, ela representa muito isso, tanto para os petroleiros quanto para nós que somos urbanitários, eletricitários e para todo o povo brasileiro. Eu sou a Sheila. Eu sou a Cida. Somos a central dos movimentos populares de São Paulo. Estamos aqui para apoiar a greve dos companheiros e companheiras petroleiros, acreditando na unificação da luta de todos os movimentos, dizendo o quanto é importante a unificação de todos os movimentos nessa luta para a transformação do país. Nós, eletricitários do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina e de Minas Gerais, estamos aqui trazendo o nosso apoio e solidariedade nesse quinto dia de greve vitória dos petroleiros. Só sairemos daqui quando a empresa começar a negociar e tornar as reivindicações dos petroleiros uma realidade. Estamos nessa luta contra a criminalização e a perseguição aos camelôs do Rio de Janeiro há 16 anos. Estamos aqui hoje prestando todo o nosso apoio ao movimento dos petroleiros, a essa luta dos petroleiros, porque o petróleo é nosso. Nós entendemos que esse grande movimento, esse movimento nacional, essa greve nacional dos petroleiros, que acontece não só aqui no Edize, não só lá dentro do Quartandá, mas em todo o território nacional, nas bases dos sindicatos filiados à FUP, entendemos que essa é uma greve, acima de tudo, pela nossa soberania, contra a desindustrialização do país. Entendemos que o petróleo é importante e deve estar a serviço do povo brasileiro.